Essa da tua esquerda agora, essa da tua esquerda agora, essa da tua esquerda agora, aí. Aí, ó, tá me vendo, vai, ó, ação, 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 aqui, ó, direita, direita, vai. De dentro do carro? Mano. Rala, rala. Mano, de dentro do carro vai dar B.O., véi. Só rala, só rala, ficou dois, ficou dois, ficou dois. Brasil, um correu pra você, Brasil, um correu pra você. Tá, só deixa um, só sobrou um, só rala, só rala, só rala. Corre geral pro porto, mecânica ali, rápido. Bora, vambora. Tira a massa, tira a massa, rapido. Dá a volta aqui. Polícia, tira a massa, tira a massa. Não, não tem máscara, não tô com máscara, não tô com máscara. Suave. Tá, pouco papo, ó, corre porto, mecânica aqui, vem QG, França 1, chefe, vem QG, França 1. Ó, nós furamos o pneu aqui, ô, Galego. Furou? Aonde? Aonde? A gente tá na, a gente tá listou. Mas tô safe, tô safe. Tá safe, tá, vem França 1, vem França 1. Tá, vem França 1, 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 vem França 1